Agora. Vamos lá, estrangeiro aqui, vamos lá. Vamos lá. Eu tenho os meus pés no chão Mas sei que o meu coração está Muito além do céu O que se possa ver Eu busco o que no alto está Busco o que não passará jamais Minha vida está Escondida em Jesus Sou um estrangeiro aqui O céu é o meu lugar É de onde vim É pra onde vou É lá onde eu vou morar Sou um estrangeiro aqui O céu é o meu lugar É de onde vim É pra onde vou É lá onde eu vou morar Eu tenho os meus pés no chão Mas sei que o meu coração está Muito além do céu E do que se possa ver Busco o que no alto está Busco o que não passará jamais Minha vida está Escondida em Jesus Sou um estrangeiro aqui Sou um estrangeiro aqui O céu é o meu lugar É de onde vim É pra onde vou É lá onde eu vou morar Sou um estrangeiro aqui O céu é o meu lugar É de onde vim É pra onde vou É lá onde eu vou morar O céu é o meu lugar E salvação De quem terei medo O céu é a segurança Da minha vida O céu é a minha luz E salvação De quem terei medo O Senhor é a segurança da minha vida, a quem eu terminei. Sou um estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar, é lá onde eu vou morar. É o meu lugar, sou um estrangeiro aqui, o céu é o meu lugar. É de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. É de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. É de onde eu vou morar. É de onde eu vou morar.